O Mário Sérgio, ele era muito estrategista. Eu acho que em termos de estratégia, eu comparo o Mário Sérgio com, por exemplo, com o Simeone, em termos de estratégia, de montar times. O que tem ali. É, era impressionante. Ele chegava, te chamava e falava assim, ó, Nicola, você vai jogar contra o Bruno porque você tem mais técnicas. Se você apostar corrida com ele, você vai perder. Então, fechado, beleza? Posso contar com você? Então ele vinha, fechava, mostrava todos os detalhes pra gente. Uma estratégia, assim, fantástica, né? Depois, aqui o Vanderlei, né? O Vanderlei Luxemburgo, que abrange tudo isso, estratégia, o dia a dia, a forma de se trabalhar com os jogadores, a manutenção do elenco todos os dias pra não perder concentração, né? Isso daí, eu acho que ele era sensacional, realmente, aqui no Brasil. Depois eu tive no Brasil um cara que mudou a minha carreira. Mas, como eu falei, cada um tem o seu tempo, cada um tem uma época diferente do futebol e a linguagem do futebol ao longo dos anos, muitas vezes vai mudando. Por exemplo, Jair Pereira, pra mim, foi fundamental. Se eu não tivesse passado ou sido treinado com o Jair Pereira, provavelmente eu não teria a carreira que eu conquistei, ou que eu consegui fazer. Porque eu vim num período de 93, tinha feito seis meses bons, né? Da estreia e do Campeonato Brasileiro. Aí eu tinha 17 anos, Campeonato Paulista. Era um Campeonato Paulista mais difícil que esse. Tínhamos mais intimidações, vamos dizer assim, pros meninos, né? Então era pancada com ele e eu tinha que responder a determinadas situações. E aí acabei sendo um pouco meio que perseguido. Eu dei motivo também, né? Não posso tirar as minhas responsabilidades. Mas o Corinthians tentou, tentou não, contratou o Moacir, outros jogadores também pra minha posição, porque ali, nesses seis meses, eu ganhei a fama de violento. Aí o que aconteceu? O Jair Pereira veio, o Carlos Alberto Silva. Pra você ver como funcionam as coisas, a diferença de um treinador pro outro. Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro em 78, São Paulo e tal. Também tinha um nome, mas só que não me ajudou, porque eu cheguei pra ele e falei assim, professor, tem 17 anos aqui, o pessoal tá falando que eu sou violento e tal. O que o senhor pode fazer pra me ajudar, né? Ele falou, não, tem que julgar desse jeito. Menino, garoto, tem que julgar desse jeito. Você tem muita força física, vai acontecer isso e tal. Tá bom. Aí passei por isso, o Jair Pereira veio. E aí nada contra o Carlos Alberto Silva, que tá lá no céu, pelo amor de Deus. Mas essas são as formas diferentes de trabalhar pra você ter... O Jair Pereira veio, primeiro treino, eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço. Eu acho que o professor Celso tava lá, o professor, o Arnaldo. Tava todo mundo lá no treino. Viração 94. É, viração 94. Acabou o treino, ele pegou 10 bolas. Garoto, vem cá, ó, chuta as 10 bolas aqui que eu quero ver. A última tá comigo. Aí ele jogava assim, eu vim, pau, pau, chuta. Na última ele colocou na marca do pênalti. Eu vim, enchi a porrada. Pra fora. Aí ele chegou pra mim, garoto, futebol não é força, é jeito. Futebol você tem que pensar, tem que ser inteligente. Vem comigo. E aí ele foi me ajudando, me posicionando. Esse treino fantasma que o Tite faz, treino fantasma, lá, tal. O Jair Pereira fazia em 94. O Jair Pereira colocava a bola debaixo do braço, posicionava a equipe e jogava a bola. Ó, fecha. Aí ele jogava, todo mundo fazia o movimento. Aí ele saía corrigindo. Não, não quero, quero, corrijo, posiciona aqui, posiciona aqui. Agora nós vamos fazer com o time também, um outro time adversário. Pra gente criar situações de jogo reais. E aí foi, e aí ele fazia. O Jair Pereira foi fundamental pra minha carreira. E na Itália, só na Itália, o Didi e Simone, aí é homem a homem, né? Pra jogar pro Ronaldo. Vamos montar um time aqui, a gente fecha. E Ronaldo, fica à vontade. E aí um outro, difícil, assim, eu fui o treinador que eu mais trabalhei parte tática. Ele permaneceu pouco tempo. Porque ele era chato nisso. Sérgio Buzzo. Ele era auxiliar do Bolonha em 98, 99, quando o Bolonha conseguiu fazer um ano fantástico. Aí ele passou a ser treinador. Juro pra vocês. Juro não, né? Que eu não gosto de jurar. Eu fiquei, nós ficávamos três horas e meia no campo, na parte da manhã. Tática. Três horas e meia. Caramba, ninguém aguentava. Tática, ninguém aguentava. Tanto é que ele durou pouco. Porque ninguém aguentava. Ele era muito, assim, ele era um cara... Perfeccionista. Gente boa demais. Você sentava com ele, conversava e tal. Ele era engraçado. Mas no campo ele era chato. Então você tinha que fazer todos os movimentos, tudo certinho e tal. Então você imagina dois meses, mais ou menos, pelo tempo que eu achei que ele durou, três horas e meia de treino tático. Então tudo que você me perguntar de diagonal, de fechar, de sair e tal. Você sabe, graças a ele.